Não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux que está com mais de uma hora de aula de BTRFS e o mini curso de atributos no Linux onde você vai aprender a explorar mais recursos nos sistemas de arquivos. Links na descrição desse vídeo. Beleza, cambada? Seguinte, bom, vamos para a terceira parte do nosso vídeo sobre BTRFS vs EFS ou vice-versa, tanto faz. No primeiro eu debati quais recursos os dois possuem que são equivalentes. No segundo eu debati quais recursos os EFS possuem que são melhores do que o BTRFS. Agora vai ser o contrário, beleza? Primeiro recurso, a questão de ser B3 e Copy and Write. Porque sistemas de arquivos Copy and Write são incompatíveis com B3. Então, assim, e vice-versa. Por exemplo, o XFS e o Raiz RFS são B plus 3, mas não são Copy and Write. O EXT4 é B3 e também não é Copy and Write. O Hammer do Dragonfly BSD era B3, mas não era Copy and Write. Já no Hammer 2 ele era Copy and Write, mas não era B3. Ou seja, ou você tem um recurso ou você tem outro. Você tem que sacrificar um para ter outro, você não tem como ter os dois. No caso do BTRFS ele tem tanto o recurso B3 e Copy and Write. Os EFS no caso, eles só trabalham com Copy and Write. E os blocos deles são blocos tradicionais. Já o BTRFS não, já consegue trabalhar com as duas coisas. Inclusive, graças aos algoritmos escritos por um cara da IBM. Então, acho que a gente chama Ohad Rodet. E graças a isso, o BTRFS pode trabalhar com os dois recursos. Já o Bcache FS também hoje em dia trabalha com tanto o B3 como o Copy and Write. Mas isso também depois de já ter existido o BTRFS. Então, se torna muito mais fácil. Ainda bem, né? Então, outros talvez vão incorporando aos poucos. Já ouvi falar de alguma coisa aí do XFS começar a trabalhar com Copy and Write. É alguma coisa que eu ouvi. Não é nada de certeza, beleza? Segunda característica do BTRFS. Ele trabalha com extents. O ZFS também trabalha só com blocos tradicionais. Enquanto que o BTRFS possui recurso de extents. Que eu explico no meu curso de migração para Linux. O extents seria para poder trabalhar com realocamento de blocos. Alocamento e realocamento de blocos. E isso é evitar fragmentação do sistema de arquivos. Pois é. Para quem acha que saiu espalhando boato de que o BTRFS fragmenta. Eu comecei explicando isso no meu vídeo. Sobre a questão de fragmentar o sistema de arquivos no Linux. E a galera, quando ficou sabendo que o sistema de arquivos Copy and Write fragmenta. E aí já se escandalizaram, outros se jogaram no chão, se debateram, se pernearam. Outros quase entraram em trabalho de parto. Gente, qualquer sistema de arquivos fragmenta. É por isso que incorpora recursos para evitar fragmentação. Ou ferramentas para desfragmentar. Que é uma outra característica. Seria o terceiro ponto. Que é uma falha muito grande no ZFS. Se vocês forem pesquisar em ferramentas de busca. No Google, Bing, DuckDuckGo. Se vocês pesquisarem sobre o ZFS e fragmentação. Vocês vão ver que é um ponto muito fraco no ZFS. A questão de fragmentação. Muita gente reclama disso. E fora a questão de como é feito para desfragmentar o sistema de arquivos. A solução que a galera dá. Arruma outro dispositivo de armazenamento. Move os arquivos para esse dispositivo. E depois volta para o normal. Até funciona a questão é a seguinte. Que essa é a única solução que ele emprega. Enquanto que o BTRFS. Emprega já ferramentas para desfragmentar. Tanto manualmente quanto online. Ou seja, de forma automática. E aproveitando para os que chocam com isso. Como o BTRFS possui ferramentas para desfragmentar. Que eu disse no meu vídeo. Que ele possui ferramentas que. Permite ele desfragmentar de forma mais rápida. E inteligente do que o NTFS. O pessoal saiu falando. Que eu disse que o BTRFS fragmenta mais que o NTFS. Gente. Bom. Então voltando. Para quem se escandaliza com o BTRFS. Possuir ferramentas para desfragmentação. Então aqui vai uma dica. O OX-T4 possui uma ferramenta chamada E4DFrag. Que é exatamente para desfragmentar o OX-T4. Pois é. Para quem se enxogou com isso. Se afogaram no raso. Quarta característica que eu acho o BTRFS melhor do que os IFS. A terceira foi exatamente essa desfragmentação. A segunda é a questão de evitar a fragmentação com o X-TENSE. E a terceira é a ferramenta de desfragmentação. A quarta seria a questão do consumo de RAM. Eu já escrevi artigo no meu blog. Que eu falei que. Na verdade assim. Eu traduzi o artigo. Onde mostra que o ZFS ele consome muita RAM. O pessoal já foi lá xingar e tal. Gente eu traduzi o artigo. Não tem que ficar vindo xingar por isso. Tanto é que se você for analisar essa imagem aqui. Você se lembra quando eu falei que. Nessa imagem onde o ZFS possui ferramentas similares ao BTRFS. E um pouco mais. Pois é. Nessa mesma imagem. Nesse slide do Google. Mostra essa informação aqui. Que o ZFS ele é faminto por RAM. Tanto é que mostra aqui. Que para você usar o ZFS. Você tem que utilizar aí uns 16 GB de RAM. Sendo 8 só dado para o ZFS. O BTRFS já não tem esse problema. De alto consumo de RAM. Assim eu já fiz vídeo mostrando lá assim. O Linux. No caso era o Debian na época. Sem interface gráfica só com 100 MB de RAM. E com interface gráfica vai com LXQT com 300 MB de RAM. E eu estava usando o BTRFS. Isso não é um problema muito grande. Isso a gente vê. Quem utiliza por exemplo o FreeNAS. Hoje é o TrueNAS. Mudou. Todo mundo fala. Que assim. Você tem que utilizar aí uns 8 GB de RAM. Para utilizar o FreeNAS e o TrueNAS. Então nesse ponto eu acho o BTRFS também muito melhor que o ZFS. Quinta característica. A questão de deduplicação. Eu já falei isso no primeiro vídeo. E eu acho isso muito melhor no BTRFS do que no ZFS. No segundo também eu falei do recurso IOCTL. Que ficou disponível no VFS. Era do BTRFS. Foi para o VFS. Permitindo outros sistemas de arquivos também trabalhar com deduplicação. O XFS já incorpora isso. Você pode então trabalhar com deduplicação do XFS para o BTRFS. E tem a questão de RefLink. Que é uma característica que foi inspirada no CFS 2. Que foi parar no BTRFS. Eu acho então na parte de deduplicação. O BTRFS muito melhor que o ZFS. Sexta característica é a questão do Resize. Você trabalhar com o aumento de volume e a redução de volume. Eu comecei ouvindo isso em 2012. A questão de Shrink. Você reduziu. Diminuiu o tamanho do volume. E eu já falava que o ZFS não tinha isso. Eu não sei hoje. Se alguém sabe me fala se incorporaram essa característica no ZFS. Mas até onde eu sei. No BTRFS você pode aumentar o volume e diminuir de forma muito fácil. E no ZFS não. Então eu considero essa característica melhor no BTRFS do que no ZFS. E sétima e última característica é a questão de desempenho. Naquela tese de bacharelado que eu havia mencionado. Se vocês analisarem ele. Até menciona lá bem no início. Mas vocês podem ler ele todo. Que assim. Os ZFS possuem o desempenho. Pior do que o do BTRFS. É mencionado dessa forma. E se vocês forem analisar. Eles foram comparando o RAID e tal. Depois o outro RAID com o BTRFS com tal recurso. E depois sem tal recurso. Ele foi fazendo vários, vários, vários testes. Na conclusão que eu chego que o BTRFS realmente possui um desempenho melhor do que o ZFS. Eu vi vários benchmarks. Eu vejo benchmarks sobre o BTRFS desde 2009. Eu vi o BTRFS possuir um desempenho menor que o X-T4. E depois o jogo virar. Eu já fiz benchmarks de sistema de arquivos. Em 2018 eu fiz um. Acho que foi em 2018. E desempenho do BTRFS é incrível. Detalhe né. Ele já vem com o copy on right ativado. Com a questão de check sum ativado. Com todos esses recursos e ainda tem um desempenho melhor do que qualquer um. Mas vale mencionar né. Se isso depende do kernel. Talvez assim. Ah o kernel 4.7. O ZFS melhor. No 5.9 o BTRFS melhor. No 5.1 o X-T4 melhor. Tem essa questão também tá. É uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Moral da história galera. Que assim. Honestamente eu acho o BTRFS hoje muito melhor que o ZFS. O ZFS possui características onde ele é melhor. Lógico. Mas assim. O BTRFS possui características muito mais características onde ele é melhor que o ZFS. é ao meu ver. A questão eu acho assim mais fácil. Ah o ZFS é 128 bits. Eu acho mais fácil incorporar esse tipo de característica no BTRFS do que as características do BTRFS nos ZFS. A questão dele ser 128 bits. Gente. É fácil você ver isso na história. Port. De. Por exemplo. De 16 para 32 bits. De 32 bits para 64 bits. E entra nessa questão. Eu não sei a complexidade do. Para poder portar o BTRFS de 64 bits para 128. Mas é possível. Se essa questão é a questão do volume. De armazenamento. De portar ele para 128 bits. Eu acho isso mais fácil do que. E todos os outros recursos que o BTRFS tem. E o ZFS não. O que vai complicar um pouco o que eu vejo é a questão da criptografia. Assim. É uma característica bem única ali do ZFS. Sabe. Que faz todo o diferencial. Mas eu espero. Que. Volto a repetir na questão da muscle. Já estão incorporando características. Inspirado no OpenBSD. Eu acho isso uma maravilha. Então é isso. Volto a repetir. Vou finalizar por aqui. Mas eu volto a repetir. Eu estou deixando uns links aqui. Se você quiser saber mais sobre o BTRFS. Tem a minha playlist. No canal. Tem um link aqui no blog. Onde você vai encontrar muita coisa sobre o BTRFS. Tem o meu curso de migração para Linux. Onde tem uma hora de aula sobre o BTRFS. Tem o meu mini curso de atributos no Linux. Na verdade. Esse vai abrangir o sistema de arquivos. De modo geral. E agora. Quiser saber sobre o ZFS. Tem a playlist aqui. Que foi ministrada pelo Ayrmila. Inclusive inspirado nesse livro. E o link desse livro. Também na descrição. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito. Não deixe de se inscrever. E ativar o sininho para receber as notificações. Tem alguma característica. Que você acha o BTRFS melhor que o ZFS. Deixa na descrição desse vídeo. Quer dizer. Nos comentários desse vídeo. E sem coisa de fanboy. Mas tem que ser assim. Característica. Realmente. Sem coisa de fanboy. E é isso. Não esqueça de conferir meus cursos. Estão na Udemy. Beleza? Forte abraço. E falou.